Como seria o Brasil governado por mim? O Brasil seria um país que buscaria construir um caminho próprio, seria um país livre para se desenvolver enquanto nação. Eu serei uma presidente obcecada pelo combate à desigualdade do nosso país. A desigualdade do nosso país se manifesta de muitas formas e todas elas são cruéis. Nós somos um país hoje em que 0,6%, se eu não me equivoco, da população declara receber mais de 160 mil reais por mês, na pessoa física, no que é tributável no imposto de renda. Eu não estou falando de pessoas que já não são tributadas de forma adequada nos lucros e dividendos. Nesse mesmo país, hoje, 1 milhão e 200 mil pessoas não cozinham com gás, cozinham com lenha. Qual é o outro país do mundo que tem uma desigualdade tão avassaladora como o nosso? Esse nosso país, um homem e uma mulher, que tem um filho juntos. A mulher, no primeiro ano de vida do seu filho, 50% delas ficam desempregadas, os homens não. É uma desigualdade, a desigualdade de gênero e estrutura, a desigualdade econômica brasileira. Nesse país que a gente vive, 40 mil mulheres, quase todas negras, enterram os seus filhos vítimas da guerra do tráfico. Quem mesmo que sofre com a guerra do tráfico? São os mais pobres. São as pessoas que vivem nas comunidades em conflito, as crianças que deixam o dia em aula, porque, numa média, se a gente pega algumas projeções, como, por exemplo, a do Complexo da Maré, a média de dias de aula perdido por uma criança que vive em uma comunidade que tem guerra no tráfico, se a gente projeta no ciclo do ensino fundamental e médio, resulta em dois anos e meio a menos de aula do que a minha filha terá na sua escola de ensino fundamental, num bairro de classe média. Portanto, o meu país, né, pergunto, como seria uma Manuela presidente do Brasil? Seria um país que buscaria um caminho para a retomada do crescimento da economia, para, com isso, nós diminuirmos as desigualdades.